Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro A Conquista de Matemática do quarto ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu corrija. Você tem que colocar tudo bonitinho, a página, o livro, a série. Se você colocar só o número da página, eu não vou corrigir, tá bom? Então deixa tudo explicadinho para mim. E agora a gente vai fazer a página 110 e 111. Enquanto eu vou colocando lá na página, vou dar os meus recadinhos iniciais. Primeiro recadinho, me segue lá no Instagram, tá cheio de coisa legal para vocês lá. Outra coisa importante é se você está com dificuldade nas matérias, precisa de aula de reforço ou precisa de algum tipo de ajuda para melhorar ainda mais o seu desempenho nas matérias. Então aqui embaixo tem alguns links que eu vou deixar para vocês conhecerem, mas você só vai olhar esses links no final da aula, tá bom? Então espera acabar esse vídeo no final da aula, vem aqui embaixo nos comentários que está cheio de links bacana para vocês, inclusive para fazer aula particular comigo. Então dá uma olhadinha aí. E o último recadinho é contribua com o canal, com qualquer valor. É super importante a sua contribuição para o nosso canal crescer, para a gente poder comprar equipamentos, lousa digital para melhorar as aulas para vocês. Então contribua com qualquer valor que com certeza vai me ajudar e muito. Então tá bom, vamos começar? Aqui ó, vou pegar minha canetinha, minha famosa canetinha. Ó, aqui a gente tem o seguinte, primeira coisa, quando você olha assim, esse desenho, você pensa, nossa prof do céu, agora lascou foi tudo, eu não sei fazer isso não. Calma meu amor, calma, calma, olha, tranquilo, tranquilo, relaxa, fica de boa, porque aqui eu te ajudo e você vai ver que é muito fácil, tá? Olha só, use a figura a seguir para obter o resultado de 13 vezes 15 e depois use a calculadora e confira se você acertou. Então olha só, 13 vezes 15, olha o que a gente vai ter aqui ó, primeira coisa, na figura A eu tenho 10 quadradinhos vezes 10 quadradinhos. Tá, se eu tenho 10 quadradinhos na lateral e 10 quadradinhos aqui em cima, ó, 10 na lateral acompanha o ponteiro do meu mouse, tá bom, carapalho? Ainda não fica aí comendo mosca, panguando não, presta atenção na aula. Olha aqui ó, tá vendo meu ponteiro? Então ó, aqui na lateral eu tenho 10 quadradinhos e aqui eu tenho mais 10. Então o que que eu vou fazer? Para eu achar a área total, para eu saber quantos quadradinhos tem tudo aqui dentro da letra A, eu não preciso contar um por um, tá? Se você contar um por um, você vai achar 100 quadradinhos, mas como que a gente faz para descobrir quantos quadradinhos tem aqui sem precisar contar um por um? Você pega a lateral, multiplica aqui por cima, ó, pelo de cima, então 10 vezes 10 você vai encontrar 100. Tá, mas antes eu quero te mostrar uma coisa, 13 vezes 15, quanto será que vai dar 13 vezes 15? Se eu te mostrar aqui na calculadora, 13 vezes 15 vai ser a mesma coisa que 195, tá? Então você tem que achar o resultado de 195, tá? Então eu vou até anotar aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, resultado, ó, isso daqui é igual a 195, tá? Tá, 195, então eu vou deixar aqui, tá? Então a gente tem que achar o resultado de 195, tá? Beleza. Aqui eu achei 100, tá? Mas eu não posso achar só 100, eu tenho que achar 100 e, fala aí pra mim, 195, tá? Então aqui eu achei 100. Na figura B, o que que eu tenho na figura B? Eu tenho 10 quadradinhos na lateral, ô prof, como que você sabe que aqui na lateral tem 10 quadradinhos, sendo que não tem nada escrito aqui do lado? Porque nesse lado aqui, ó, tem 10, não tem? Aí aqui tá escrito 10, eu não preciso contar porque tá escrito. Mas aqui não tem nada escrito, como é que você sabe que aqui tem 10 também? Ué, muito fácil, né? Se esse lado aqui é igual a esse aqui, tem o mesmo tamanho, significa que se aqui tem 10, aqui também vai ter 10. Então eu vou colocar o 10 aqui, né? De novo na minha canetinha, agora eu vou colocar a cor verde porque não é explicação, é resposta. Então, ó, 10. Agora, aqui em cima eu tenho quantos quadradinhos? 10 vezes 5, então 10 vezes 5, né? 10 vezes 5, peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui que fica melhor. 10 vezes 5 é a mesma coisa que 50, tá? Aí, na letra C, a gente tem 3 quadradinhos aqui na lateral, eu vou andar um pouco mais rápido, porque agora você já entendeu, e vezes 10 quadradinhos aqui embaixo. Prof, como você sabe que aqui embaixo tem 10 quadradinhos? Porque este lado é igual a esse lado aqui de cima, é do mesmo tamanho. Portanto, se aqui em cima tem 10, aqui embaixo também vai ter 10. Então, 3 vezes 10, a gente vai achar 30. Então, aqui, olha, 100 mais 50 mais 30, a gente achou 180. Agora, vamos ver. Na figura D, na figura D, eu tenho 3 quadradinhos, vezes 5 quadradinhos aqui em cima, portanto, eu tenho 15. Aí, olha só, se eu pegar, olha a mágica, tá vendo como é fácil, ó? Ó, vou colocar minha calculator aqui. E eu vou agora fazer o quê? Eu vou somar, lembra, tá? Aqui a gente tem que achar 195, ó lá, tá escrito, ó, 195, tá? Esse é o resultado que eu tenho que achar. Agora, presta atenção, eu vou pegar todos os resultados das figuras, que a gente achou os resultados, e eu vou somar. Então, vamos lá, rapidão, ó. 100 mais 50, mais 30, mais 15. Eu achei 195. Hum, Gabi, tá fácil, né? Pois é, tá fácil. E agora, então, aqui, o que que a gente tem? A gente tem 100, que tá aqui, mais 50, que tá aqui, mais 30, que tá aqui, e mais 15, que tá aqui. Se eu somar tudo isso, é a mesma coisa que 13 vezes 15. 13 vezes 15 dá 195. Se eu somar tudo isso aqui, também dá 195. Olha, prof, é mesmo, né? Que da hora. Pois é, pois é. Então, ó, o resultado da multiplication é 195-cation, entendeu? Muito fácil. Melhor que isso, meu filho, senta no pudim, porque isso aqui é moleza. Então, vamos lá pro 2. Usando o algoritmo da multiplicação, obtenho os resultados de cada operação a seguir. Então, aqui, a gente, aqui não tem muito o que explicar. 32 vezes 68, você vai achar 256, mais 1.920, vai dar 2.176. 54 vezes 81, você vai achar 54, mais 4.320, vai dar 4.374. 314 vezes 63, 942, mais 18.840, vai dar 19.782. Prof, você falou rápido demais e você não explicou e você não desenhou a conta pra mim e eu não sei fazer essa conta. Pois é, meu bem, se eu tivesse uma lousa digital, eu ia pegar a caneta e eu ia desenhar aqui na caneta direitinho pra vocês, pra vocês entenderem. Só que como eu ainda não tenho a lousa digital, porque quase ninguém está contribuindo com o canal, né? Então, o que que acontece? Não consigo escrever aqui pra vocês, armando a continha, tá? Eu consigo escrever assim, ó. Tá? Uma coisa simples. Mas uma coisa mais complicadinha de ficar armando a conta, eu não consigo, tá? E aí, gente, a importância de vocês contribuírem com o canal, né? Porque vocês vêm, pegam a resposta, eu ajudo todo mundo e aí só, tipo assim, só umas 6, 7 pessoas que contribuem com o canal. Então, você precisa contribuir também pra gente poder melhorar as aulas, pra eu pegar essa lousa digital e a gente conseguir escrever mais pra vocês, pra vocês entenderem, tá? Então, ali não tem o que fazer, a resposta é aquela ali, não tem muito o que explicar. O número 3, a gente tem esse esqueminha, 84 vezes 52, você vai achar a resposta. E qual é a resposta do azul? 4.368. E depois, 4.368, que é o que você achou, vezes 35, você vai achar 152.880, que é o dinheiro que eu gostaria de ganhar pra poder ajudar o meu próprio canal, né? Nossa, 152 mil, né? Prof, dá pra comprar uma nave, dá pra comprar um carrão, pois é. Mas eu ainda não cheguei nisso não, mas ainda vou chegar, né? Olha só. Então, ó, aqui tá a armação da continha, tá? Eu sugiro que você dê um pause, tá? Dê um pause aí no vídeo pra você poder olhar direitinho, pra você ver aí a armação da continha perfeitamente, tá bom? Então, vamos lá pro 4. Em uma tecelagem... Prof, o que é uma tecelagem? Tecelagem é onde fazem os tecidos, né? Então, eles pegam várias linhas lá e vão... É uma fábrica de tecidos, tá? Então, em uma tecelagem que eles pegam a linha, colocam na máquina e fazem o tecido. Então, na tecelagem há 32 máquinas. Cada máquina produz 253 peças por dia. Esse problema já me mostra que eu vou precisar fazer uma multiplicação. Agora, presta atenção. Aproxime os valores pra dezena mais próxima e calcule a produção diária de peças dessa tecelagem. Então, olha aqui. Eu vou até fazer na calculadora. Cadê minha calculator? Aqui, ó. Estou até fazendo a calculadora pra você, ó. Então, olha só. Eu tenho 32 máquinas e 253 peças. Pra ficar bonito, a gente coloca o 253 primeiro, que é o número maior. E o 32. Vai dar 8.096, tá? 8.096. Aí, aproxime os valores pra dezena mais próxima e calcule a produção diária de peças de tecelagem. Então, a produção aproximada é de 7.500. Por quê? Porque tá falando o seguinte. Tá falando pra gente aproximar os valores pra dezena mais próxima, tá? Então, olha só. 250 vezes 30, que é o que eu vou ter que fazer, tá? Se eu fizer 253 vezes 32, eu vou achar 8.096, mas ele não tá pedindo essa resposta na letra A, tá? Essa resposta aqui é a resposta da letra B, tá? Então, eu vou colocar aqui na letra B já de uma vez, tá? Vou colocar aqui na letra B já de uma vez pra você ver que essa é a resposta correta dessas duas aqui, ó. Desses dois números. Mas, 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 deixa eu colocar aqui na minha calculator de novo. Olha só. Aliás, nem precisa dela, não. Bobagem. Olha só. Aqui, a gente vai ter que colocar pra dezena mais próxima. Então, olha só esse número. Vou até mudar de cor aqui pra você ver. Quer ver? Vou colocar no vermelho, que vermelho é da explicação, né? Você que é meu aluno, você já sabe. Vermelhinho assim é que eu tô explicando. Então, duzentos e cinquenta e três. Esquece o número duzentos, porque ele tá falando de dezena, tá? Então, se ele tá falando de dezena, eu não vou nem grifar tudo, não. Vou grifar só o cinquenta e três pra não te confundir. Qual é a dezena mais próxima de cinquenta e três? Se fosse pra eu arredondar. Eu vou arredondar pra qual número? Pensa o seguinte. Pensa quando você vai fazer prova. Imagina que a sua prof fala que você tirou cinquenta e três pontos na prova, valendo sessenta. Você tirou cinquenta e três. Aí ela fala assim. Não, sessenta não. Imagina que vale dez pontos vírgula cinquenta e três. Tá? Dez pontos vírgula cinquenta e três. Eu vou colocar aqui na calculadora pra você entender. Imagina que você tem a nota de dez pontos vírgula cinquenta e três. Na verdade, não existe, né? A gente tira dez e meio, dez vírgula cinco. Mas vamos supor que a sua professora ficou doida e ela te deu a nota de dez vírgula cinquenta e três. Presta atenção só nesse cinquenta e três, tá? Se você tirar dez vírgula cinquenta e três e a sua prof falar que ela vai arredondar a sua nota, você acha que ela vai arredondar pra qual número? Ah, eu acho que ela vai arredondar pra dez vírgula cinquenta, né? Ela vai arredondar pra cinquenta. Por quê? Porque a dezena mais próxima é cinquenta. Ô, louco! Você tá achando que você vai tirar dez vírgula cinquenta e três e ela vai tirar o cinquenta e três e vai falar assim. Não, vou arredondar pra, sei lá, vou arredondar pra sessenta. Não, sessenta tá muito distante. A dezena mais próxima, em vez de cinquenta e três, se ela quiser deixar redondinho o número, ela vai deixar assim, ó, cinquenta, que aí vai ficar redondinho, tá? Então, quando o problema falar assim, ah, arredonda pra dezena mais próxima, de duzentos e cinquenta e três, você vai arredondar pra duzentos e cinquenta, que tá aqui, que eu vou até colocar de verde, porque aqui já é a resposta, tá? Tá bom. E trinta e duas máquinas, tá? Imagina que você tirou lá na prova, você assim, você deu uma... Deixa eu só colocar aqui de vermelho, né, pra ficar tudo bonitinho. Imagina que você foi fazer a sua prova e você bugou, você pangou na prova. Você tirou trinta e dois, zero vírgula trinta e dois, você tirou trinta e dois décimos. A sua prof, você acha que ela vai arredondar a sua nota pra qual número? Pra deixar esse número redondinho, pra deixar a dezena mais próxima. Pra deixar a dezena mais próxima, ela vai tirar esse dois aqui e vai colocar o zero. Então, ela vai arredondar pra trinta, tá bom? Eu não sei se você tá entendendo, mas eu pensei em te explicar assim, porque eu acho que assim você vai entender. Então, aqui, ó, trinta, tá? Então, agora, se você for... A gente já arredondou esses números, né? Porque a letra A falou assim, ah, arredonda. Aí você foi e arredondou. Agora, se você for fazer essa conta, você vai achar duzentos e cinquenta vezes trinta. Então, você vai ter sete mil e quinhentas peças, aproximadamente. Então, esse negócio de arredondar é fácil. É só você pensar na sua prova. Você gostaria que ela arredondasse como a sua prova, né? O nome mesmo já diz, né? Arredondar e deixar o número redondinho, tá? Então, quando aqui tá falando, aproxime os valores, todas as vezes que você, pequeno gafanhoto, ler na sua prova, na sua linda, maravilhosa e perfeita prova, que a sua prof fez com tanto carinho, amor e cuidado para a vossa senhoria, quando você vê a palavra aproxime os valores, é a mesma coisa que arredonde, arredondamento, tá? Eita, que coisou foi tudo aqui, vamos descansar, aí, arredonde, tá? Arredondamento, tudo bem? Arredondamento. Então, todas as vezes que você lê escrito assim, ah, aproxime, é a mesma coisa que arredondar, tá pedindo para arredondar, tá bom? Então, tá bom. Deixa eu fechar esse bagulho aqui, esse treco. Tá, agora calcule a produção diária de peças e compare com a sua aproximação, 8.096 a gente já fez. Número 5, para o vídeo não ficar muito longo, o estoque de uma prateleira tem 105 caixas com 70 cadernos cada uma. Estime a quantidade total de cadernos no estoque dessa prateleira. Olha aqui. Estime a quantidade total de cadernos no estoque dessa prateleira. A quantidade estimada. Ô Gabi, mas olha só, eu não tô entendendo. Por que que eu não estou entendendo? Por que o problema... Quer dizer, deixa eu só fazer isso aqui primeiro, porque eu faço tudo bem bonitinho para vocês entenderem. De vermelho, porque eu vou explicar, não é resposta. Tá, então eu estou grifando de vermelho, porque isso não é resposta. Olha só. Vou pegar minha calculator, a minha amiguinha calculadora, calculadeira. Olha só. Se eu tiver... Aqui o problema tá falando 105 e 70. Ele quer que a gente calcule, tá? Só que, olha só, 105 vezes 70, eu vou achar 7.350. Mas essa não é a resposta. Profi, é a resposta sim. Porque aqui tá falando, ó. Estime a quantidade total de cadernos. E o total de cadernos é isso. Não, não por causa de uma coisinha muito... Olha, gente, isso aqui é cabeludo, viu? Olha, quem fez esse problema aqui tem o coração peludo. Tem o coração capcioso. Isso daqui é uma pegadinha. Isso daqui é uma coisa que derruba todos os alunos. Olha que pegadinha mais safadinha essa daqui. Estime. Estime. É uma estimativa. É uma média. É uma aproximação. Tá? Então, a palavra estime... O que você vai pensar? Você não vai dar o total certinho, não. Porque o total certinho é isso aqui. 7.350. Esse é o total certo. É o total correto, absoluto. Que eu tenho certeza, certeza absoluta. Entendeu? Mas o problema falou estime. Então, como é que eu vou fazer a estimativa disso? Bom, vou ter que arredondar. Né, meu amor? Vou ter que arredondar. 70 é um número redondo? É, prof. É, lógico. 70 é tão redondo que tá tão redondo que até o zero tá redondo. 70 não tem mais pra onde arredondar. Ele tá certinho, o número redondinho. 70. Não é 71, não é 73. É 70 redondinho. Então, esse aqui eu não preciso mexer nele. Mas o número 105. O número 105 eu tenho que arredondar. E como que eu vou fazer esse arredondamento? Eu vou arredondar pra 100. Uhum. 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 Então, aqui vai ficar 100 vezes 70. Aqui eu não preciso fazer conta, não. Né? Por que que eu não preciso fazer conta, prof? Porque 1 vezes 7 é igual a 7. E se eu tenho dois zeros aqui e mais um zero aqui, eu tenho três zeros. Então, eu vou colocar os três zeros aqui. Portanto, eu terei 7 mil. Então, 7 mil é o total de cadernos estimados. É uma média, tá? É uma média. Agora, a letra B, sim. A letra B você faz 105 vezes 70. Lembrando, lembrando. Por quê? Ô, prof. Por que que esse zero tá fora da casinha, prof? Prof do céu. Esse zero ficou de fora da brincadeira. Por que que ele ficou aqui de fora da brincadeira? Sendo que aqui em cima os números tá tudo um embaixo do outro aqui, ó. Bonitinho, bonitinho, perfeitinho. Aqui também, ó. Um embaixo do outro, perfeitinho. Por quê, gente? Porque todas as vezes que você tiver um número que tem zero, o zero fica de fora, tá? Ai, prof, nossa, o zero não vale nada, né? Pois é, ele não vale nada. Ele não vale nada. Ele não vale nada. Ele não vale nada a tal ponto de que ninguém quer ficar com ele. Porque ele não vale nada. Escafajeste. Não vale nada. Então, como ele não vale nada, ele fica de fora de tudo. Porque ele não vale nada. Entendeu? Então, ele fica de fora. Então, você vai fazer sete vezes cinco, sete vezes zero, sete vezes um, blá, 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 blá. E daí, você vai achar o Resultation de sete mil trezentos e cinquentation. Entendeu? Sete mil trezentos e cinquenta. Então, nós temos aqui sete mil trezentos e cinquenta cadernos. Ufa! Gente, essa aula até cansei, hein? Vou precisar tomar uma aguinha. Ai, ai, gente. Vou precisar tomar uma aguinha. Então, olha só. Pra eu ficar feliz, porque eu fui boazinha demais e eu te expliquei tudo nos mínimos detalhes. Faz um favor pra mim agora. Compartilha esse vídeo. Compartilha nem que seja no grupo do Crush, no grupo da escola, no grupo das tias véia chata, no grupo da sua avó. Compartilha no grupo da sua família. Manda pros seus tios. Fala assim, tio, ela mandou compartilhar, tá bom? Eu sei que você não está no quarto ano, mas ela mandou compartilhar. A minha prof, ela mandou eu compartilhar. Então, eu estou compartilhando. Então, compartilha esse vídeo. É muito importante você compartilhar. E não esquece de ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar aula, você vai ser notificado aqui. Ufa! Tudo bem? Então, tá bom. A gente finalizou a página 111 e eu te espero pra nossa próxima aula. Até lá. Tchau! Tchau!